Evandro Viano, mais de 65 milhões de reais. Elton Oshiro, mais de 60 milhões de reais. Daniele Carvalho, mais de 30 milhões de reais. Marco Antônio, mais de 30 milhões de reais. Jenison Carvalho, mais de 30 milhões de reais. Esses foram os ganhos que esses líderes tiveram nos últimos anos. Veja bem, eu falei ganhos, eu não falei faturamento total, receita bruta, vendas totais do time, não, 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 falei ganhos, entre aspas, o lucro que esses líderes tiveram nos últimos anos. E olha só, todos auditados, a nossa última auditoria foi pela KPMG, com nota fiscal emitida e todos os impostos pagos. Para completar essa lista, posso me colocar Daniel Oshua, mais de 28 milhões de reais de ganhos, sendo 25 milhões no ID principal, mais 2 milhões no ID secundário, mais 1 milhão de bônus, viagem, prêmio, prêmio carro e etc. Além da gente, tem muitas outras pessoas. Lucas Batistone, Lucas Batistone é um patamar maior que meu, então se eu ganho 28, ele com certeza ganhou mais de 30 milhões de reais. Fora outras que de 10 a 20 milhões, tem várias pessoas que ganharam isso. A gente pode citar Claudemir Rodrigues, Moisés Correa, André Robert, Daniel Melo, Roberto Lopes, um upline meu, Samuel Azevedo e muitos e muitos outros. Citei aqui só um representante, né, mas a maioria dessas pessoas desenvolve em casal, outras são solteiras, mas foram ganhos inacreditáveis nos últimos anos. Agora uma pergunta que não quer calar, qual o segredo desses líderes? Por que esses líderes ganharam tanto dinheiro nos últimos anos e continuam ganhando de maneira sólida? Nesse vídeo a gente vai abordar todos esses pontos. Será que foi migração? Eles eram líderes de outro multinível? Será que foi o momento certo? Será que foi o pioneirismo? Será que foi lateralidade? Será que eles dão um bom suporte para o time? Qual será o segredo desses líderes? Será que você pode modelar esse segredo? E antes de falar desses temas, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Claro, se esse vídeo te agregar em alguma coisa, beleza? Então vamos falar dos principais ganhos dos principais líderes de multinível do nosso negócio e o que eles fizeram abordado em tópicos. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês é sobre migração e experiências em outros multiníveis. Será que a maioria desses líderes, esses cinco que você citou, Daniel, seis, sete, eles tiveram experiências em outros multiníveis ou não? Isso é importante ou não é? Primeiro de tudo, sim, se você está em um negócio, em um emprego ou em qualquer lugar que você já tem uma experiência anterior, obviamente essa experiência vai te ajudar, vai te trazer vantagens. Pode trazer desvantagens também, no caso de alguns vícios e etc. Mas, se você for inteligente, ela pode te trazer vantagens. Então, você ter uma experiência anterior é sim importante, mas será que ela é fundamental? E como são a maioria dos líderes que ganharam esses milhões de reais que eu falei para vocês? Vamos modelar. Eu coloquei baseado no seguinte critério. Eu defini porque teve líder, ah, o cara foi cadastrado na Natura, ou teve um cadastro numa empresa tal e etc. Teve gente que não teve cadastro. Então, você dizer que alguém que teve um cadastro na Natura, ou na UpEssencia, ou na Monavi, ou em qualquer empresa, e a pessoa não ganhou dinheiro, ela só vendia, você considerar que ela era um líder de multinível, eu achei meio forçação de barra. Então, para categorizar melhor, para definir se o que é experiência, ou seja, se a pessoa era líder mesmo de multinível antes, e talvez tenha feito uma migração, eu coloquei um valor. Eu peguei 10 anos atrás, que foram mais ou menos quando esses líderes entraram no negócio. Claro, tem líder aqui que entrou há menos tempo, e tem líder aqui que entrou há mais tempo do que isso. Mas 10 anos é uma média, vamos dizer. E eu vi o salário mínimo na época. O salário mínimo na época era algo como 600, 700 reais. E eu multipliquei isso por 12. Então, o salário mínimo, multiplicado por 12, naquela época, nós estamos falando de 7.500 reais ao ano. E para mim, uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, de bônus, de bônus, em um ano ganhava 7.500 reais, eu considerei que a partir desse ganho, você seria um líder de multinível. Ah, Daniel, mas eu tive cadastro numa outra empresa, e eu ganhei 300 reais de bônus. Então, eu não considerei você líder de multinível nessa zona. Baseado nesse critério, nós vamos definir se as pessoas tiveram experiência ou não em marketing de rede. Eu coloquei em ordem alfabética os primeiros que eu citei nesse vídeo, e eu vou analisar. Não tem como analisar 20, 30 líderes aqui, mas os primeiros, os top checks, eu vou mostrar para você. Daniele Carvalho e Adalberto Nery tiveram experiência em outro multinível? Não, não tiveram nenhuma experiência. A primeira empresa é a Rinode, e eles ganharam mais de 30 milhões de reais acumulados. Daniel Uchoa, eu não tive experiência. Na verdade, eu era um desses que tive um cadastro numa outra empresa e tal, mas só para você ter uma ideia, eu ganhei 2.300 reais, não é um mês não, em um ano acumulado numa empresa. Isso dá 190 reais por mês de média. Então, quando eu me cadastrei na Rinode, eu não tinha mais nenhuma rede nessa empresa, eu não ganhava zero reais, então eu era uma bolinha zero, na verdade, eu gerava zero bonificações. Então, por isso que eu coloquei não, tá? Apesar de que lá naquela escola, a empresa chamava Monavie, então, cara, Monavie foi uma boa escola. Apesar de eu não ter ganhado dinheiro e tal, mas eu aprendi lá com alguns mentores, alguns caras, então foi um negócio que eu agradeço bastante, apesar de, como eu falei, quando eu vim para a Rinode, eu ganhava zero já desse negócio, e não tinha rede nenhuma, tá? Elton Oshiro, sim, Elton Oshiro teve experiência, ele está considerado aqui como um líder de outro multinível, ele já ganhou alguns bônus interessantes em outras empresas, tá? Evandro Viana, mesma coisa também. O Evandro não ganhava tanto dinheiro, mas ele chegou a ganhar algum dinheiro relativo em uma outra empresa de multinível, e depois veio para a Rinode. Gênison e Jaqueline, o Gênison, não, não tinha experiência, a primeira empresa dele é a Rinode, beleza? Lucas Batistone, sim, o Lucas já tinha tido experiência em marketing de rede, foi um líder com uma certa relevância, e depois veio somar no grupo Rinode, tá bom? Marco Antônio, não, Marco Antônio não teve experiência nenhuma em outro multinível, tá? É baseado nos nossos critérios, e ele começou do zero na Rinode, e também é sua única empresa. Então a gente vê aí que está equilibrado, né? Claro que tem outros líderes que tiveram ou não experiência, mas você vê que isso não importa tanto, tá? Claro que quem teve experiência ajuda, como eu falei anteriormente, mas não é algo que define, beleza? Prova minha, eu já fiz vários Imperiais Diamantes e Triplos Diamantes na minha carreira. No meu time, para você ter uma ideia, eu tenho mais de, acho que são 45 pessoas, ou 40 pessoas, que ganharam mais de 1 milhão de reais de bônus, dos quais, mais de 90% dessas que ganharam, mais de 1 milhão, não tiveram experiência com multinível, e dos meus Imperiais e Triplos Diamantes, 75% não tiveram experiência com multinível, a primeira empresa é a Rinode, beleza? Então você que está começando como primeira empresa, fique tranquilo que aqui você pode construir a sua carreira, inclusive o maior líder de todos os tempos, o Dexter Yeager, ele fez uma única empresa na carreira também, tudo bem? Um outro fator muito interessante, chama-se lateralidade, é uma coincidência que eu vi entre os maiores líderes de multinível de todos os tempos. Você pode falar assim, Daniel, os maiores líderes de multinível de todas as empresas, de todos os tempos, talvez eles são, não sei, homens? Não, tem mulheres também? Talvez eles são solteiros? Não, tem gente que é casado, tem gente que é solteiro, tem sucesso? Talvez eles são brancos, ou pretos, ou amarelos, ou índios? Não, você tem gente de todas as cores, de todos os tipos de pessoas que ganham dinheiro, inclusive religião, ou até mesmo sem religião. Eu conheço Imperiais que não tem religião, outras pessoas que não acreditam em Deus, e ganham dinheiro nesse negócio também. Então, se você se encaixa em algum desses perfis, e você acha que por causa do seu perfil, ou da sua situação conjugal, ou sexual, ou de cor, ou de renda, você não vai ter sucesso, você está enganado, você pode sim ter muito sucesso, porque a gente tem vários perfis diferentes que podem ter sucesso. Mas a única coincidência que eu encontrei entre os maiores líderes, não foi nenhuma dessas que eu falei pra vocês, e foi sim a lateralidade. Daniel, o que é lateralidade? Lateralidade é o fato de você ter cadastrado muitas pessoas na sua história. Então, se você pega o Rolf Kipps, da Forever, se você pega o Georgia Disney, de La Concepcion, da Herbalife, se você pega o Dexter Yeager, da Amway, o Evandriana, da Renaudet, todos eles têm perfis diferentes, estilos de vida diferentes, crenças diferentes, mas a única coincidência entre eles chama-se lateralidade. Todos abriram muitos diretos durante a sua carreira. E uma coisa interessante, não necessariamente eles foram os mais rápidos. Ah, cadastrava 10 pessoas por mês ou 20 pessoas por mês. Algum desses sim, cadastrava muito. Outros foram por constância, cadastrava um por mês durante muitos anos e o resultado apareceu. Daniel, show, quantas pessoas eu preciso cadastrar? Eu não estou te recomendando um número de cadastros ideal, mas eu falei com alguns líderes e eles me disseram mais ou menos, a gente não tem esse número claro no VO, mas mais ou menos quantas pessoas eles cadastraram na história. Aí eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui a gente tem o Daniel Melo com 190 cadastros, mais ou menos, na história. Daniel Melo é um imperial tristaço e já ganhou entre 10 e 20 milhões de reais nesse negócio, tá? Eu, eu cadastrei cerca de 250 direto, 270, 230, mas o número foi mais ou menos esse. Mesma coisa, o Gênison Carvalho, mesma coisa, Evandro Vianna. O Evandro Vianna, na verdade, cadastrou 200 pessoas, cadastrou até um pouco menos. Você fala, pô, Evandro cadastrou um pouco menos e conseguiu ser Titã? Claro, porque ele tem um nível de treinamento melhor que o meu, eu considero, né? Também ele já tinha experiência em outro multinível, então ele já conhecia algumas pessoas estratégicas, você poderia cadastrar menos pessoas. Mas no geral, você vê aqui que os grandes líderes cadastraram 100, 200, 300 pessoas na sua história, tudo bem? Se você pegar aqui que cada um tem 10 anos de história, o Gênison aqui tem, sei lá, 15 anos de história, mas 10 anos de história, 200 diretos, vamos colocar aí, você está falando de 20 diretos por ano. 20 diretos por ano é menos de 2 por mês, né? 1 direto e meio por mês, 1.8 direto, né? É mais ou menos isso. Então, e foi mais ou menos isso que eu fiz na minha carreira mesmo. Tipo, no primeiro mês eu cadastrei 7 pessoas, depois no segundo mês não sei 3, depois tinha mês que eu cadastrava 0 pessoas, depois teve mês que eu cadastrei 1 pessoa, depois 2, depois 0, depois 4, foi mais ou menos isso e a história trouxe essa quantidade de diretas alta. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que você precisa ter uma grande lateralidade com o passar do tempo, um grande número de diretos para que você seja um grande líder, beleza? Uma outra coisa também, não adianta nada abrir diretos, eu conheço pessoas, na Renaudet, né? Ele é um líder que cadastrou um montão de diretos também, talvez mais de 200 e ele não ganhou 20 milhões de reais ou 30 ou 60 como esses líderes daqui, mas pela quantidade de diretos que ele tem, ele já deveria ser um Tristar, já deveria ser um Blackpink, um Titã, alguma coisa parecida com isso e ele não chegou lá. Por quê? Não é só cadastrar um montão de diretos, não é só cadastrar um montão de diretos, não, você precisa de um mínimo de suporte. E esse é um outro tema que eu venho falar, patrocínio responsável, eu tenho um vídeo que fala sobre a retenção, eu tenho um vídeo para gravar também sobre as 5 formas da retenção atualizado. No meu canal aqui do YouTube, se você procurar um vídeo, ele é mais ou menos assim, o seu problema é a retenção, como melhorar a sua retenção, é um vídeo muito bom, muito bom, tá? Mas eu vou gravar um treinamento atualizado desse vídeo também com os slides, para que você possa ver as 5 formas para você ter uma retenção maravilhosa no seu time. Se alguém desistir do seu time ou da empresa ou de qualquer coisa, seguramente ele estava num dos 5 pontos e se você conhecer os 5 pontos, a sua retenção vai melhorar muito, tá? Então, não é só abrir o número de diretos, então não é o perfil da pessoa, o tempo é muito importante, lateralidade e a gente está falando também agora do suporte. E suporte a gente fala de sistemas. Você pode ver que todos os líderes que eu citei aqui são fortemente vinculados aos sistemas. Alguns são criadores de sistemas. Então vamos lá, Dani Carvalho, liga DNA pelos gigantes, na verdade ela tem dois sistemas abaixo, não é um privilegiado, né? Daniel Shoa, eu sou do CETA, eu não fundei nenhum sistema, mas eu participo do sistema CETA. Elton Anshiro, CETA também, e tem o Black Diamond, outro sistema abaixo dele. Evandro Viana, fundador do CETA, tá? Gênison Jaque, sistema Liga DNA, tá? Lucas Batistone, sistema Gigantes e Marco Antônio, sistema CETA. E é muito importante você estar conectado ao sistema. Sabe por quê? Porque brasa fora da fogueira esfria. Os eventos da empresa, os conectas e tal, são a fogueira. Então se você está conectado, você entende tudo o que de mais moderno há e que de mais atualizado há, porque os líderes captam isso no mercado e levam isso pra você. O sistema erra, às vezes também, erra também, mas erra todo mundo junto. O importante é acertar mais do que errar e esses sistemas têm comprovado com o tempo que eles mais acertaram do que erraram, tanto que a empresa que eles fazem parte é a maior empresa de multinível há muitos e muitos anos no Brasil e nunca houve uma empresa com faturamento tão alto quanto ela. Então, prova de que os sistemas funcionam. Então, conecte-se a um sistema. Eu tenho um amigo que é de outro sistema e etc e tal. Preze pelo convívio. Bom, mas evite o famoso troca-troca. Ah, esse ano eu vou ser desse sistema. Agora eu vou para outro. Agora eu vou ler o material de um sistema. Agora eu vou ler o material do outro sistema. Mas se você ficar trocando toda hora, talvez você fique perdido em termos de metodologia. Então, escolha um sistema de preferência, o sistema do seu upline e siga em frente no matchbox. E o último fator que todos esses líderes têm é a questão do tempo. Do tempo. Muita gente fala assim, ah, existe o timing pra entrar no negócio e não sei o quê e etc e tal. Pode ver. todo mundo que fala em timing, existe o timing, o momento e tal, porque pra você pegar o inicinho e tal, esse cara, ele não é um dos maiores líderes da história do mundo. Pode perceber. Pega os maiores líderes da história do mundo. Eles falam assim que o timing é importante. A curto prazo ele é importante. A curto prazo, claro, é importante. Mas a longo prazo ele não é. Sabe por que não é importante? O timing de você entrar na empresa? Porque se você é um grande líder, você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos na mesma empresa. E você vai ter vários times. Você vai ter as famosas curvas S. Tem época que você vai estar crescendo muito, a empresa tem um boom, depois ela cai por vários fatores, pandemia ou qualquer coisa e tal, ela cai. E depois ela volta a crescer de novo e depois ela cai, depois ela volta a crescer de novo, depois ela cai. Se algum líder te falou o contrário disso, ou ele é uma visão de curto prazo, deve ser um líder que talvez troca de empresa sempre, eu não sei, ou a pessoa não conhece. E eu quero mostrar pra vocês como o maior líder da história da humanidade no sentido de marketing de rede. Ele fatura bilhões de dólares nesse negócio de ganhos, de ganhos, de lucro, tá? O que ele falou? Eu vou mostrar um pedaço de um áudio pra você e ele fala exatamente isso. Dexter Yeager chama ele. Ele entrou na Emo e não foi o primeiro, ele entrou anos depois. Assim que ele entrou, ele teve um resultado bom, segura ele, ele trabalhou muito e ele começou a ganhar 600 dólares por mês, de 600 a 1000 dólares por mês, né? Que não é um resultado extraordinário, mas pra ele era bom, ele já conseguia pagar as coisas dele, né? E daí depois ele ficou três anos praticamente parado. Como é que é praticamente parado? Ele só se ativava e ia num evento aqui e outro ali e a gente conhece muita gente que é assim, né? Ele ficou três anos assim e ele começou a questionar um pouco a história da empresa dele, poxa, e ele pensou até em procurar um emprego. E ele saiu pra procurar um emprego. Nesse período, ele, que ele procurou um emprego, os amigos dele começaram a falar mal da empresa pra ele. Falar, ah, já tá saturado. Ah, e ele fala assim, eu fui em Miami, eu fui na Pensilvânia, eu fui em Washington e todo mundo já tinha ouvido falar do negócio, né? E eu falei, ah, já tá saturado. Mas depois que me deram não no meu emprego, eu voltei para essas mesmas cidades com uma nova crença, uma nova abordagem, uma nova maneira de falar e as mesmas pessoas que tinham me dito não nas mesmas cidades entraram comigo no negócio e dois anos depois ele bateu diamante nessa empresa. E o diamante nessa empresa é uma pessoa que ganha 40 ou 50 mil reais por mês e depois de vários anos ele se tornou o maior líder da história de multinível do mundo. Confere um pedaço desse áudio aí, nosso grande Dexter Yeager. Agora voltando a isso, nós entramos na Amway para nos tornarmos ricos, ricos, entrei nesse negócio para ganhar mil dólares por mês e isto era ser rico para alguém que estava ganhando 95 dólares por semana. E de repente estávamos ganhando mil dólares por mês e deixamos nosso sonho morrer. Havíamos conseguido o que queríamos e não havíamos estabelecido novas metas e durante três anos ficamos como diretos que mal estavam ganhando nada, mas estávamos ganhando o suficiente para sermos livres. em algum ponto do caminho percebi que meu negócio não estava indo da forma que eu queria e comecei a ficar desanimado e comecei a dar ouvidos a todos os perdedores ao meu redor e pensei, bem, nunca vou desistir da Amway mas talvez eu precise arrumar um emprego e voltar para o trabalho. portanto, fui ver que tipo de emprego conseguiria e fui a uma agência de emprego e eu me apresentei na empresa que era o Naida Count Silvers e o emprego era para vender para lojas e quando terminei tive minha entrevista pessoal com o gerente de pessoal e eu lhe perguntei que tipo de potencial o cargo teria. Ele me perguntou o que você está procurando? Eu lhe disse gostaria de ter sua posição algum dia. Ele respondeu em primeiro lugar o meu cargo já está ocupado em segundo cargo do qual estamos falando é só para ser vendedor. Não existe nenhum tipo de avanço possível nunca, jamais, nesse cargo. É só isto. Você não vai conseguir esta posição. Quando saí de lá disse para mim mesmo não consigo sequer um emprego de 8 mil dólares por ano mas vejam eu tive uma reunião da diretoria com a Berdy naquela noite e eu disse sabe, estou grato que isto tenha acontecido porque venho inventando desculpas. Atingi um nível na Amway onde fiquei satisfeito. Perdi aquele sonho e aquele entusiasmo e temos que compreender agora mesmo que a Amway ou nada esta é a nossa única esperança e foi aí que entendemos mas foi o que entendemos na noite em que nos patrocinaram mas ao longo do caminho eu fora minado até adormecer. As pessoas ficavam me dizendo que a Amway estava saturada e eu havia conversado com vários de meus amigos e algum ponto do caminho eles haviam feito com que eu começasse a pensar como aqueles camaradas que não entravam no negócio. Estava mostrando o plano mas a crença não estava em mim não era transmitida para as pessoas e elas não entravam e durante meses não patrocinei ninguém e nada estava acontecendo. Mas eu tinha aquela experiência aquela compreensão de que seria Amway ou nada e eu voltei para aquela reunião de diretoria e estabeleci algumas metas e nosso volume era o mais baixo do que jamais havia sido. Comecei a mostrar o plano naquela mesma cidade e em todos os lugares onde me haviam dito não. Sabem, eu me lembro de voltar a Flórida dois ou três meses após ter entrado no negócio fui lá em Orlando visitar um amigo meu e já estava tudo esgotado. Em Orlando todas as pessoas com quem conversávamos já sabiam tudo a respeito da Amway. Fui até Washington DC e todos já conheciam a Amway. Mas de repente voltei lá com essa nova crença e esse novo sonho voltei lá e descobri as pessoas que ainda não haviam ouvido falar da Amway ou aqueles que haviam ouvido falar mas não sabiam nada a respeito descobri que a saturação estava na minha cabeça não estava em nenhum outro lugar. O país era virgem e estava pronto só estava esperando um grande colhedor de sonhos para começar a colher seus sonhos e seis meses mais tarde éramos o número dois no mundo da Amway em volume pessoal. O nosso negócio se transformou totalmente. Nos dois anos seguintes éramos diretos diamantes. Dois anos sensacional né e olha só só para você ter uma ideia de comparativo esse aqui é o gráfico de curva de crescimento da Amway em relação ao faturamento se você ajustar pela inflação fazer essas coisas e tal a Renaudé hoje é uma empresa que ela está equivalente a como se ela estivesse aí nesses anos 70 da Amway 72 66 77 mais ou menos nessa época aí ou seja se você olha assim você fala cara não tem nada aí né praticamente nada é porque tudo que a gente fez hoje se você converter para bilhão de dólares se você for ver a relatividade disso em paridade de poder de compra é pouquíssima coisa que a gente fez e tem gente que fala que está saturado que é muita gente é tipo assim é um cara que não entende de multinível mesmo desculpa falar e cara olha as curvas da Amway a Amway já era a maior empresa nesse período ali em 78 80 82 ela teve uma outra curva bizarra de crescimento que bateu perto de 2 bilhões de dólares converte para real é quase 10 bilhões de reais 10 naquela época naquela época depois ela baixou um pouco foi para baixo jura que foi para baixo sempre assim depois ela teve um outro boom gigantesco que fala cara não vai mais chegar um outro boom que ela foi aí para 6, 7 bilhões de dólares converte para real cara que sinistro depois ela caiu de novo jura que caiu de novo são as curvas S de todo empreendedor de toda a grande empresa depois ela cresceu outra vez ali em 2006, 2008 estabilizou de novo depois cresceu para caramba de novo quando foi ali em 2014, 15, 16 bateu um faturamento de 12 bi genial e agora baixou um pouco está em 8, 9 bi de dólares de dólares e é a maior empresa do mundo então esse é o histórico das maiores empresas do mundo o Darbalife é mais ou menos a mesma coisa das outras grandes empresas é mais ou menos a mesma coisa então se você quiser ter sucesso você tem que estar nessa trajetória um grande líder filiado a uma grande empresa por quê? porque simplesmente a maioria das empresas de multinível vai à falência 95, mais de 95% das empresas de multinível vai à falência abre empresa toda hora abre empresa o cara inventa plano inventa trinário quadrinário binário não sei quantos e tal até a Renaudet já cometeu vários erros com relação ao plano querendo inventar moda e muitas empresas quebram por conta disso por isso que a maioria das empresas que você viu quebrou e para você ter uma empresa que dure e tenha a prova do tempo cara é uma joia de ouro hoje a gente tem a nossa empresa talvez existam outras empresas no Brasil que vão aparecer eu torço para que sim que o mercado seja muito grande no Brasil mas a nossa empresa é uma dessas e olha só o crescimento que está por vir à frente tudo bem? então se você fizer esse padrão não importa o seu perfil sua cor se você tem experiência ou não mas se você fizer a lateralidade se você permanecer o tempo necessário se você der o suporte adequado conectado aos sistemas as cinco formas de retenção e tiver uma mentalidade boa você vai chegar lá e o timing você vai ter vários timing vários timing de boom e vários timing de queda também se você tiver administração financeira sabedoria você vai poder construir uma carreira maravilhosa gostou desse vídeo? então se inscreve aqui no canal vai lá no Instagram segue a gente também danieluxoa07 tem alguma pergunta alguma consideração? coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e alguma dúvida também às vezes eu faço vídeo por causa de uma dúvida que alguém colocou nos comentários tudo bem? então meus amigos Deus abençoe a vida de todos vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo até mais e aí